Dia triste na Record TV, ainda no final da noite de sábado, os apresentadores do jornal da Record, como a apresentadora Sueli Lima, anunciaram uma triste perda para a emissora. Sueli, inclusive, chegou a chorar no final do telejornal, quando a emissora fazia uma grande homenagem a essa personalidade que passou pelo canal. Já, já, todos os detalhes para você. Antes, eu lembro, o prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Desde já, nossos sentimentos aos amigos e familiares desse grande nome da Record TV, um grande nome do jornalismo que se foi e que repercute até em outros canais, em outros portais de concorrentes, como o G1, que é da Globo, que noticia, Domingos Fraga, diretor da Record, infelizmente perdeu a vida por conta da Covid-19 aos 62 anos. Ele trabalhou por mais de 15 anos na emissora e também era professor da faculdade Casper Líbero, onde ensinava jornalismo, a gente vendo aí a imagem desse grande comunicador. E no final do jornal da Record ainda houve essa grande homenagem ao Domingos Fraga, além de aparecer aí um letter, uma imagem com o nome dele escrito e o ano em que ele nasceu, o estúdio terminou em silêncio com uma foto do diretor. Não esqueça de deixar seu comentário e de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.